Olha, eu amo, eu amo quando isso acontece, amo de verdade, gosto muito de ajudar as pessoas, então hoje a gente vai ajudar mais uma pessoa, na verdade mais um dos meus amigos. Eu basicamente tô tentando recrutar mais pessoas aqui pro Blocks Fruits, e cara, como é legal a gente jogar os jogos que a gente mais gosta com os nossos amigos. Então né mano, pra poder ajudar, pra poder dar uma força, hoje eu vou lançar uma... Olha, eu encontrei uma fruta aqui, eu vou lançar uma fruta pra um amigo meu que nunca ouviu falar sobre Blocks Fruits. Na verdade, ele ouviu falar um pouco sobre One Piece, mas eu não sei qual que é o conhecimento que ele tem sobre One Piece, quantos episódios ele assistiu, e cara, eu já vou lá pro primeiro mundo, porque ele acabou de começar, então eu quero muito poder ajudar ele dando uma fruta. Eu não sei qual fruta vai ser, mas eu vou até conseguir uma logia pra ele, eu acho que vai ser bem legal. Mas ó, já tô voltando... Ai, eu caí na água, já tô voltando pro primeiro mundo pra gente poder lançar essa fruta pra ele, e primeiro também entender se ele manja ou não manja nada de One Piece. E olha só, olha com que que... Ô, não se esconde não! Que isso, mano? Que isso? Não, ó, pra você ver como eu sou uma pessoa, tipo, como eu sou... Ó, eu vou vir pra cá, e você pode se esconder em qualquer lugar que eu vou te achar, vai lá. Pode se esconder em qualquer lugar. Nossa, quer ver? Pra eu mostrar pra você como eu sou uma pessoa, né? Ó... Ai, calma aí, eu tô me batendo aqui! Ó, corre aí... Ó, o cara, mano! Corre aí que esse NPC tá te batendo, viu? Como você sabe que o NPC tá me batendo? Não, ó, agora você derrotou ele. Como você sabe? Uai, eu não sei, hein? Ó, você tá... Você sabe onde eu tô? Não sabe, né? Eu tô no mesmo lugar ainda, eu não saí. Ó, faz qualquer coisa aí que eu vou falar. Você andou pra direita, andou pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Agora eu acho que você tá meio apertando direita e esquerda, mas... Ó, você tá fazendo um quadrado agora, pulou... Agora você foi pra uma outra casa. Lan, o pai aqui é o melhor, entendeu? Agora você pulou na água. Como que... Mano! Já ouviu falar de haki da observação? Ah, seu saf... Ah, a gente também tem aqui, ó, haki do armamento. Já viu o haki do armamento? Ih, que isso, mano? É o haki do armamento, só que o meu é completo. Gostou, né? Gostou, 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 gostou. Você tem o haki do rei? Não, aqui não tem o haki do rei, não existe. Ah... Bom... Nossa, mas muito louco. É, gostou. Mas, ó, Lan, o negócio é o seguinte, você me falou que tava começando a jogando Blocks Fruits, que tava querendo embarcar nesse mundo, que tava... Ah, na verdade, ó, você deve conhecer... Olha aqui, peraí, deixa eu ver. Ah, não vai mostrar, deixa aqui, deixa aqui. Não vou conseguir mostrar minha skin. Já até comprei uma skin já, filho. Você virou um mamute? Não, é, eu sou uma televisão... Corpo de um... Ah, sei lá o que que é isso, mano. Eu também não sei o que que é. Tá, mas, ó, Lan, o negócio é o seguinte. Eu posso te dar uma fruta. Te ajudar... Sério? Aham, mas, pra eu poder te dar uma fruta, eu preciso saber o que você conhece sobre One Piece. Tudo. Você já assistiu tudo? Tudo. Você já assistiu todos os episódios? Sim, tipo, faltam uns 20, pra não falar que foi tudo. Eu achei que você não tinha assistido nada. Eu espero, One Piece, tipo, dar uns 50 episódios da Volta. Nossa, eu achei que você não tinha assistido ainda. Não, já tô na luta do Luffy com... Esqueci o dragão lá. Ó, então vamos ver se você realmente assistiu. Ó, de quem que é esse barco aqui, ó, que eu vou pegar aqui agora? Do... Do... Do Lau? Não, Portugas de Ace. É do Ace, pô. Ah, pode crer. Ele vai visitar a filha do... Que ele só consegue andar porque ele tá com a fogo aqui, ó. Lembra que ele usa a mera? Pô, tá peindo fogo aí, mano? Tá sendo... Esse aqui, inclusive, é o barco mais rápido que tem. Ó, vou mostrar outro barco. Vamos ver se você sabe de quem que é esse barco aqui. E esse aqui? De quem que é esse barco aqui? Esse aqui, você tem que saber. É obrigação. Ah, esse é da mama. Não é da mama? Não. Ô, Lan, tô achando que você não assiste, não. Que isso, mano? Esse aqui é o Sunny. Do... 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 É, que tá tipo assim, bem... É, não tem um leão na frente, né? Não, mas ó, olha ali. A florzinha. Ah, não. Tá diferente. Tá aqui. Por que que eu tô encoxando... Pode falar isso? Pode. Por que que eu tô encoxando o canhão aqui, mano? É, porque você tá montadinho... Ó, clica aí. Clica aí pra você ver. Você vai dar um tiro, ó. Tá vendo? Tem monstro marinho aqui? Ô, tem. Só que no primeiro mundo não tem, se a biche. A gente tá no primeiro mundo. A gente tá no primeiro mundo. Tem mais outros... Dois mundos. Tirando... Contando com esse, tem mais dois. Então, tem um total de três mundos. Aí, pra você conseguir as frutas, tem alguns métodos. Mas o primeiro, que tu tem que saber, é que é um método aleatório. Que pode vir qualquer fruta. Agora, pra você que tá começando, seria ótimo se você conseguisse uma fruta logia. Porque a logia, ela te deixa intangível, entendeu? Entendi. E aí, tipo assim, ela é melhorzinha. Aí, pra você conseguir uma fruta, você tem que falar com esse cara. Pra você que começou a jogar agora, você precisa ter, no mínimo, level 50. Pra poder girar uma fruta. É, filho. Acabou o vídeo, galera. É isso aí. Não, mas eu posso girar por você, entendeu? Uma coisa que eu tenho que te explicar. Por exemplo, eu tenho algumas frutas aqui guardadas. Por exemplo, eu tenho essa... Vou te mostrar uma fruta. Essa daqui. Essa fruta, eu acho que você vai... É... Saber qual que é. Que fruta você acha que é essa daqui? Olhando assim. Mentira. Mentira que você tem ela. Que fruta que é? É a do... Do... Do Capitão do Mar lá, do... Do Kaido? Meu... É. Não é a dragão? É, essa daqui é a dragão. Só que como ela já tá guardada no meu inventário, eu não consigo te dropar, ó. Eu tento dropar, ela não vai. Ah... Aí eu só posso dropar uma fruta que eu girei ela aqui e consegui agora. Então eu vou girar uma fruta. E eu peço pra que você se deseje sorte. Porque se você tiver sorte, você pode conseguir uma logia. Vai vir essa dragão. Tenho certeza. Não. É... Ó, ó. Sinceramente, agora não seria bom ver uma dragão pra você, não. Sério? Por quê? Porque ela é ruim pra upar. Ela é uma fruta zoã. E as habilidades dela, você precisa ter muita maestria. Por exemplo, você só ia conseguir desbloquear uma maestria, uma habilidade, quando você pegasse 100 de maestria. Pra pegar 100 de maestria, mais ou menos, você ia ter que chegar lá por volta do level 300. Então manda uma pica-pica no mim pra mim aí. Vou tentar, vou tentar. Vamos ver se você tem sorte e... Olha, talvez você fique feliz. Talvez você fique feliz. Ela não é de todo mal, mas não é uma logia. Já te adianto isso. Posso te mostrar? Lá vai. O que você acha que é isso aqui? Ah, não é da pirata que fica gordinha e fica magna, né? Não. Mano, parece um chiclete, mano. O que que essa borracha tá... O que que essa... O que que essa... Mentira que é a Gomu Gomu não me... Eu me entreguei ela mesmo, ó. Tó. Aí ela eu posso tropa pra você. Aí, ó. Come ela pra você ver. Ó, tem... Olha a maçãzinha comendo a fruta. Aí, beleza. Agora você tem a Gomu Gomu. Seleciona a habilidade dela ali. Aí... Diferente de algumas frutas, essa ela tem o clique. Aí você pode ficar dando esse soco, tá ligado? E aí, no futuro, você vai conseguir as habilidades dela. Aí é só você upar a maestranha. Eu tô em choque, mano. Eu tô em choque. Porque logo a Gomu Gomu... É... Qual a chance? Ela é da hora. Ih, tem até como você conseguir a segunda marcha aqui. Calma. Que é o V de transformação ali. É, só que daí você precisa upar a sua maestria, entendeu? Nossa. 225. Meu amigo. É, aí que você começa um pouco. Mas, ó. Aqui pra você ainda tá um... Um level um pouco alto. Ó, vou levar você. Faz o seguinte. Tá vendo que ali em cima tem uma casinha? Clica naquela casinha ali, ó. Que vai abrir esse portal aqui em volta de você. Não, esse NPC aqui é muito forte pra você. Qual? Qual? Aonde? Ali no canto esquerdo. Do lado do... Ah, tá. Uma casinha. Clica nela. Só que você não pode andar. Que daí você vai voltar pra cá pro... Aí, ó. Aqui é onde você começa. Daí pra você começar, você pega a missão aqui e vai derrotando. Tô pegando esses baús aqui. Tá certo? Pode pegar. Isso aí. Os baús da dinheirinha. Ó, pega a missão. Não, não. Não derrota eles assim sem nada. Pega a missão. Daí você upa mais rápido. Ah, não, não, não. Aí... Esse cara aqui? É. Aí, ó. O que você pode fazer que eu posso falar pra você... Pra te ajudar? Ó, que é uma coisa legal pra você upar. Pega seu estilo de luta agora. Seleciona o estilo de luta. Dá um soquinho nesse NPC. Aí, dá um soquinho no outro. Tipo, junta todos eles, entendeu? Dá um soco. Ah! Aí, vai no outro. Eu esqueci. Tipo, lurar os inimigos. Isso, exatamente. Ó, eu vou ficar aqui pra poder te ajudar. Aí, você vem pra cá. Só esse cinco tá bom. Aí, você usa a tua habilidade, entendeu? Usa aí. É, só tem que acertar. Não tem que acertar. Aí, ó. Aí, você pode ficar usando a sua habilidade. Nossa, que roubada. Aí, com a Gomu Gomu, você vai upar bem mais rápido. Foi que nem eu falei. Não é a melhor fruta, mas ela não é ruim. E aí, agora é só você ir derrotando os inimigos. Todo inimigo que você derrota, tipo, que você elimina ele. O último hit com ou seja... Foi mal eu destruí a sua habilidade aqui, mano. Derrubei uma árvore, mano. É que, Lã, se eu quiser fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Luiz... Mel! Entendeu? O que foi? Eu só destruí as árvores. Só destruí as árvores. Cadê o Ibama? Não. E pior que dá pra eu destruir mais ainda aqui, ó. Aí, eu fico pegando a missão aqui e batendo... Deixa eu ir lá. Isso, exatamente. Só que, tipo assim, eu acabei de matar os NPCs todos sem querer. Mas, Lã, é isso. Espero que você faça bom proveito aí com a sua fruta. É, espero... Que isso? Espero que você... Me... O quê? Ou seja, só no level 50 eu ia pegar a minha primeira fruta. Só no level 50. Se ninguém te desse uma fruta, só no level 50. Que isso, mano. É. E, olha, essa fruta, ela custou 850 mil. É 850 mil? Eu acho que é 850. Ela é uma fruta, assim, já de um valor um pouquinho caro. Não é uma das mais caras, mas é um valor um pouquinho caro. Ou é 850 ou é 700. Agora eu não lembro. Mas é uma fruta que todo mundo quer, porque é a do Luffy, né? É. Quando, geralmente, o pessoal começa a jogar assim que é... Ela... Ela antes, ela era pior, tá? O Lã. Mas ela melhorou. Então, tipo assim, agora ela tá mais usável. Você vai ver, você vai ver. Bom, vou deixar você aproveitar a sua fruta, se farm, se divirta. E, olha, eu ainda vou tentar encontrar uma fruta melhor pra você. Não prometo, mas eu vou tentar. Tchau. Tchau.